Um homem foi preso em um condomínio de luxo em Sorocaba com 300 quilos de maconha. Em uma segunda ação da Polícia Civil, foram apreendidos entorpecentes e uma metralhadora. No primeiro caso investigado, a polícia apreendeu porções de drogas variadas, insumos e materiais para o tráfico de drogas, além de uma metralhadora e munições. Ninguém foi preso. Mas a polícia já tem a identificação do responsável pelo material. No segundo caso investigado, a polícia apreendeu aproximadamente 300 tijolos de maconha. A carga estava numa casa, em um condomínio de alto padrão na zona norte da cidade. O homem de 41 anos que estava na casa foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, ele movimentava uma quantidade considerável de entorpecentes. Essa grande quantidade de drogas vinham em caminhões, que eram descarregadas num estabelecimento desse indivíduo que foi autuado ontem. Dali, elas eram distribuídas para outros pontos de tráfico. Para a polícia, o homem não disse de onde vem a droga. As investigações foram feitas por equipes da Dizzy de Sorocaba. A polícia quer saber se há envolvimento de mais pessoas. Certamente há, e claro, o Brasil não refina cocaína, não refina droga. Isso vem do exterior, porque as nossas fronteiras são quase que um queijo suíço de tanto furo que tem. E aí, claro, né? Polícia precisa fazer esse trabalho de formiguinha de apreensão, mas precisa avançar também e descobrir como entrou e para onde ia. Para sempre, dá uma martelada na espinha dorsal de todo o esquema do narcotráfico.